Sem Grazi Massa Fera, a novela Travessia da Globo despeca na audiência. A Rede Globo deu um tiro no pé ao matar a personagem da atriz Grazi Massa Fera, logo no primeiro capítulo da novela Travessia. Após a morte de Débora no capítulo de estreia num acidente de carro, a nova novela da Nove tem perdido o Imbope a cada dia. Informações do próprio Catar Imbope, empresa da Rede Globo. No quarto capítulo da novela Travessia, por exemplo, a novela de Glória Pérez teve uma média apenas de 22 pontos. Até o Jornal Nacional teve desempenho melhor de 23 pontos com as suas fracas notícias. A estratégia da TV Globo era apenas alavancar a carreira da novata Jade Picou, ex-BBB, tornando-a filha da personagem Grazi. No primeiro momento deu certo a estratégia da autora e equipe de produção de colocar Grazi somente no primeiro capítulo de transferência. Não sabe a Rede Globo que não foi Verdades Secretas que deu sucesso, mas a atriz Grazi Massa Fera que bobou em cima da novela das Onze com a atuação impecável. Mas com o passar dos dias da novela Travessia, o público noveleiro da internet implora a volta de Grazi e tira Jade Picou do ar. Os internautas acreditam que Picou é inexperiente e a ex-BBB está sendo favorecida pela emissora carioca. Muitos internautas preferiam a morte da personagem Jade Picou na estreia e permanecesse a personagem de Grazi durante toda a novela global. Comente aí se você prefere a personagem de Grazi ou de Picou por mais tempo na novela Travessia. Deixem os seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Deixem os seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like.